54 grupos no Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Maranhão, Bahia e Amapá receberam da Fundação Palmares o título de Comunidade Quilombola. Agora, com essa definição, as comunidades poderão ter mais acesso às políticas públicas sociais e também de habitação do governo. A ideia é garantir autonomia e proteger o patrimônio material e imaterial, apoiando as manifestações culturais. Hoje, o Brasil já conta com 2.185 comunidades quilombolas reconhecidas.